Sim, sim. Sim. O que é que tem de graça aí? Água fervendo e palito. Por favor, vou aceitar. Simbonei, simbonei, eu te espero no portão. Simbonei. Pegou aqui, tem que desinfetar. Que não me engano com essa mãozinha. Sempre que eu te pregunto, se a luna me esconde, tu sempre me respondo. Caçaco, caçaco. Tá calor, né moço? É. Mas se virar o tempo, capaz de fiar, né? É. E outra coisa. Se chover, é capaz de chover, né? Acho que sim. Simbonei, eu te espero no portão. Simbonei. Tá nas paradas essa música, sabia? Sumana que vem, entrou-ta nas paradas chamada... Comi, coração, meu amor. Vai nessa? Pode comer ovo de galinha, é bom. Eu não como ovo, não como ovo de pato. Por que é que o senhor não come ovo de pato? Porque pato não bota ovo. Chá, chá, chá é bom, sabe? Aliás, eu... Sou muito chegado a café não, sabe? Café vai mais pros nervos, sabe? De forma que, se tomar muito café, sabe? Chá é melhor, é duretico, duretico. Bebeu, valeu, sabe? É só dar um pouquinho mais de cor... Só dar um pouquinho mais de cor que... A ventania vai, tá? Açúcar. Não, obrigado. Açúcar engorda muito. Sacrina. Sacrina. Se você me encontrar pela rua... Não precisa mudar de calçada. Você é novo, né? Eu passo sempre por aqui. Eu passo sempre por aqui. Sandra. Eu passo sempre por aqui. Onde? Eu passo sempre para você ir infini? Eu passo sempre por aqui. Eu passo sempre para você ir ao mesmo tempo para você ir ao mesmo tempo para você ir à tarde. Quanto é que eu devo aí? Nada Então pode ficar com o troco Então pode ficar com o troco